Deus de Abraão Firmestarei Que eu possa entender Se Ele prometeu Vai acontecer Fiel Tu és Senhor a mim Fiel Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoitecer Eu Te louvarei Fiel Tu és Senhor a mim Tudo passará Mas Tua palavra permanecerá A história já provou O Teu poder Senhor Fiel é o Teu amor Mesmo em meio ao vento e à tempestade Eu firmestarei Que eu possa entender Se Ele prometeu Vai acontecer Fiel Tu és Senhor a mim Fiel Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoitecer Eu Te louvarei Fiel Tu és Senhor a mim Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Que nunca me deixou Fiel Tu és Senhor a mim 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 Fiel Tu és Senhor a mim